Música Amados filhos de meu coração imaculado Sou mãe e mestra, protetora da humanidade e primeira discípula de meu filho, por ele venho até cada um para tocar-vos o coração, para que mantenhais a fé e a certeza na proteção de meu filho, porque não desejo que percais a alma. Meu filho é todo poderoso, onipotente, onisciente, a ele se submetem as forças do mal, por isso aquele que acolhe a meu filho com fé, e se mantém nele guardando a lei, os sacramentos, as obras de misericórdia, recebendo meu filho na Eucaristia, e se doa ao próximo, se encontrará não com um caminho fácil, mas com a força, para levantar-se logo após a queda. Meus filhos se mantêm na fé à espera do que não chegou, mas vendo a aceleração dos acontecimentos que lhes pressagiam que este período é de grandes acontecimentos e cumprimentos. Desejam ver os acontecimentos para assegurarem-se da veracidade das palavras do céu, e quando se encontrarem diante dos eventos, solicitarão que estes sejam afastados diante da cruza dos mesmos. O povo de meu filho enfrentará dura prova de experimentar climas extremos, produto da forte atividade do sol sobre a terra. O frio extremo não se faz esperar, e meus filhos de países com climas de temperaturas altas ou tropicais devem se preparar para ele. Aqueles que desejam atenuar os eventos dirão que tudo possui causa científica. A raiz da devastação do homem sobre a natureza é em parte verdade, mas nem toda mudança provém da ação do homem sobre a natureza. Vós deveis conhecer que as alterações do astro-sol são mais fortes e influenciam alguns homens em seu trabalhar e agir, causam enfermidades sérias no corpo humano na medida em que o calor aumenta sobre a mesma natureza. A ciência não conseguirá deter os efeitos negativos do astro-sol sobre a terra e seus habitantes, nem o de gelo nas zonas polares, que chegará a causar graves inundações nas zonas costeiras. Amados filhos de meu coração imaculado, é necessário para a humanidade a recuperação da consciência de que Deus é tudo para o homem. A humanidade desviou-se do caminho, tomou o mais fácil, desobedecendo e entregando-se ao que logo se tornará um suplício para o próprio homem chegando a ser o opressor de todos. O impostor se apresentou com grande eloquência, buscando passar despercebido aos olhos da humanidade, fingindo humildade e submissão. Não conheceis, filhos meus, a amplitude do há de que alimentam o coração do anticristo, sua sede de destruição e morte é ilimitada, possuindo o poder que lhe entregarão, em seu devido tempo, nações inteiras, aquelas que ele logo perseguirá sem dar trégua, até que as aniquilem seu desejo de poder. Amados filhos de meu coração imaculado, é necessário que conheçais meu filho e gosteis da vida eterna. O homem buscou o conhecimento para fins próprios e pouco louváveis, não compreendeu que o verdadeiro conhecimento é o que busca meu filho para descobrir o estado de felicidade interior que produz a convicção do amor a Deus um litrino. Desejar conhecer meu filho com fins mesquinhos não é digno de meus filhos e não chegareis à profundidade da verdadeira felicidade que produzo conhecer a meu filho, para que a alma desenvolva sua verdadeira felicidade e seja prolongamento do amor de meu filho na terra. Deveis aspirar a alcançar a grandeza da verdade, e esta encontrareis vivendo na vontade divina, sendo sábios espirituais, e a verdadeira sabedoria é verdade. Não sabeis encontrar a beleza da alma e vos perdeis na pobreza da passividade. É certo que nem todas as criaturas humanas são iguais, umas se encontram em claustros, outras entregues à oração e, mesmo nestes estados, a beleza da alma não é obtida na passividade interior, mas na constante busca do encontro com meu filho e com esta mãe. Por isso, filhos meus, aquele que se mantém alerta é aquele que é constante, e para ser constante e perseverante deve ser ação em seu interior, na contínua busca da verdade, e a verdade está na vontade divina. Não mendigueis o que possuís como herdeiros, caminheis sem vos cansardes, caminheis sem vos sujardes na lama do mundano e pecaminoso, não permitais que vos extravireis, sejais retos no trabalhar e agir. Amados filhos de meu coração imaculado, o mal vos arma ciladas para romperdes a fidelidade que vos oferecestes a meu filho, por isso sejais astutos e reconheçais este mal. Filhos, rezai pelos países que sofrem a opressão neste instante. Filhos, rezai por vossos irmãos que enfrentaram a fúria da natureza e a loucura do próprio homem. Rezai pelo México. Rezai pela Suíça. Rezai pelo Chile. Filhos, rezai pela Itália, a agitação cai sobre este país. Filhos, rezai, o Vesúvio desperta e o terror se apodera de meus filhos. Filhos, rezai, a paz está em risco. Meu filho derrama seu amor misericordioso por toda a terra para que aqueles que o desejarem o tomem e iniciem uma nova vida. Preocupo-me, já que esse amor de meu filho não é conhecido por todos os homens e por isso não aceitam verdadeiramente. Dizem mudar a mudança por o tempo de um abrir e fechar de olhos, o pecado vence os bons propósitos. Vós, filhos meus, sejais amor como meu filho é amor. Abençoo-vos com meu coração ardente de amor por cada um de vós. Mãe Maria Eu vos abençoo, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você está aqui, Jesus. Eu acredito em você, meu Senhor e Deus. Eu acredito em você, Jesus. Eu acredito em você, meu Senhor e Deus. Eu acredito em você, Jesus. Você está aqui, você está aqui. Eu acredito em você, Jesus. Obrigado.